observando se a presença foi computada. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos para a chegada dos demais colegas deputados. Estou na pauta a receber, discutir e votar a proposição da comissão e a ouvir o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais para prestar informações sobre a gestão relativa ao primeiro quadrimestre de 2019, em especial quanto ao efetivo existente, ao atual déficit e às medidas para a sua recomposição. A política de pagamento de ajuda de custo, de áreas, diferença de promoção e férias-prêmio, aos cursos de formação e à convocação de excedentes, os treinamentos, a aquisição de equipamentos e viatura, a ampliação e reforma de edificações, as formas de fiscalização e acompanhamento do atendimento aos bombeiros militares de suas famílias pelo Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais, o IPSM, e as ações para conhecimento e cobrança da dívida do Estado com o IPSM. Oficio do vereador Jorge Santos Souza, da Câmara Municipal de Janaúba, publicado no Diário Legislativo de 5 de setembro de 2019, que solicita que seja realizada a revisão quanto à decisão de remoção do senhor Bruno Fernandes Barbosa, delegado da Delegacia Regional de Polícia de Janaúba. Eu não sei o que vocês colocam aqui, eu só disse que ele tem que caminhar, ele tem que achar por esse mil, ou ele está fazendo o pedido da comissão? A presidência se acusa o recebendo as seguintes proposições a quais foram designados como relatores. Projeto de lei 1905-2015, segundo turno, deputado Sargento Rodrigues, e Projeto 2276-2015, no segundo turno, deputado João Leite. Passa-se a segunda fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. A presidência passa a presença dos trabalhos ao iluso deputado João Magalhães, considerando requerimentos de autoria deste deputado. Requerimentos 1.877, 1.878, 1.908, 1.910 e 1.919, em turno único, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Em votação dos requerimentos, cada um por sua vez. Os senhores deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados. Retorno à presidência, o senhor presidente e deputado Sargento Rodrigues. Agradeço, a luz do deputado João Magalhães. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Retorno à presidência, a vossa excelência, considerando requerimentos de autoria e deste deputado. Oi, Léo. Oi. Só um minuto. Te ligo agora. Te ligo agora. Alô, Léo. Lídio. Presidência, eu passei a presidência dos trabalhos, a vossa excelência, considerando requerimentos de autoria, desde o deputado. Com a palavra, a vossa excelência, para apresentar os requerimentos. Primeiro requerimento, seja realizado a audiência pública para debater a possível ocorrência de assédio moral e sexual por par do então diretor do Seresp, juiz de fora, Alexandre da Cunha Silva, também acusado de autorizar condutos irregulares por par de presos, como a condução de viaturas do sistema prisional fora da unidade, ainda segundo o ofício, 72 de 2019, encaminhada a ex-deputado pelo presidente do Sindaspe, o senhor Adeilton de Souza Rocha, o diretor-geral, após ser ouvido em procedimento instaurado no NUCAD-SEAP e assumir tais práticas, teria ameaçado o aspirante, o agente de segurança penitenciário, Rogério Rodrigues de Oliveira Júnior, e providenciado sua remoção para outra RISP. Segundo requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência, seja realizada a audiência pública para debater o relatório elaborado pelo Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciário, o Sindaspe, norte de Minas, sobre as unidades prisionais daquela região, especialmente quanto à ocorrência de indicações políticas para os cargos de direção, sem avaliação de critérios técnicos, e que teria contribuído para a ocorrência dos inúmeros incidentes de assédio moral e abuso de autoridade. Terceiro requerimento, que seja encaminhada à Governadoria do Estado de Minas Gerais e à Polícia Militar, pedir providência para que sejam disponibilizadas novas viaturas com compartimento de segurança, prioritariamente ao município de Monte Santo de Minas, tendo em vista que todos os veículos estão então liberados e foram destinados ao município de São Sebastião do Paraíso, sendo encaminhadas para o município de Monte Santo de Minas apenas viaturas usadas e com problemas mecânicos. É a velha prática. Outro ofício, que seja encaminhada à 4ª Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal, pedir de providência para que sejam nomeados os 30 candidatos excedentes aprovados nas vagas distribuídas a Minas Gerais no concurso público PRF 2018-2019, tendo em vista o Decreto 9899-2019, publicado no Diário Oficial da União no dia 4 de julho de 2019. Outro requerimento, que seja encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar, pedir providência para que sejam apuradas com brevidade denúncias encaminhadas a este parlamentar quanto à ocorrência de alterações em registros policiais no município de Frutal. Requer ainda que seja revisto o ato de remoção do KPM-Ajolon, Reinaldo Vasconcelos dos Santos, transferidos para a cidade de Botelhos, uma vez que teria ocorrido, em virtude do policial militar, ter se negado a alterar a tipicidade de um fato mais grave para o menos grave. São esses os requerimentos, Sr. Presidente. Em votação, os requerimentos. Os senhores deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Retorno à presidência, ao presidente e deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Magalhães. A presidência passa a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência registra e agradece a presença do Sr. Coronel BM Edgar Estevam da Silva, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Também registramos e agradecemos a presença do Coronel BM Orlon Dias do Nascimento Boteiro, chefe do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, que também já se faz presente à mesa dos trabalhos. Também registramos e agradecemos a presença do Coronel BM Robert Pierre de Oliveira Silva, auditor setorial do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, do Coronel BM Marcos José Tibúcio Lima, corregedor do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, do Coronel BM Itadeu do Espírito Santo, diretor de atividades técnicas do Corpo de Bombeiros, do Coronel BM Erenito Alves Azeredo, diretor da Diretoria de Logística e Finanças, do Coronel BM William da Silva Rosa, comandante da Academia de Bombeiros Militar, do Tenente Coronel BM Edirley Viana da Silva, chefe da sessão de Finanças, do Tenente Coronel BM Silas Stanislau da Silva, chefe da sessão de Pessoal, do Tenente BM Luiz Henrique Moreira Fagundes, ajudante de ordem do Comandante-Geral. Presença também em registro, agradeço a presença do Tenente Flávio. Na qualidade de um dos autores do requerimento que deu origem à audiência pública, passa aqui a fazer as considerações iniciais, e também assinada pelos deputados Eli Grilo, João Leite, Coronel Sandro, Bruno Engler e João Vítio Xavier, que também foram os autores. Eu serei breve, aqui eu quero primeiro registrar e agradecer a presença do deputado professor Clayton, que aqui se encontra ao nosso lado, também participando dessa audiência pública, do deputado Tito Torres, agradecer a presença que esteve aqui até há poucos minutos conosco, do deputado João Magalhães e do deputado Luiz Humberto Carneiro, líder de governo nesta Casa. Nós seremos breves, até porque o enunciado, comandante, o enunciado do próprio requerimento já trouxe aqui o objeto desta audiência pública, que na verdade é uma sequência do Assembleia Fiscaliza. Nós tivemos problema quanto à primeira data que o senhor deveria estar aqui presente, conseguimos acertar uma data posterior, em acordo, inclusive, com a presidência dessa Casa, mas nós estamos, na verdade, dando sequência ao Assembleia Fiscaliza, que foi instalado aqui na Assembleia, através da Emenda Constitucional 99, e resolução da mesa que, assim, disciplinou a emenda quanto ao Assembleia Fiscaliza. A nossa preocupação, ela já foi aqui, já trazida com relação às explicações, e o Assembleia Fiscaliza, ele tem como principal objetivo para que o conjunto de deputados e deputadas possam conhecer, de forma de quatro em quatro meses, as ações que estão sendo desempenhadas pelos secretários de Estado ou dos chefes e comandantes de órgãos subordinados diretamente ao governador do Estado. Então, é com satisfação que nós recebemos o senhor, com satisfação que nós recebemos também o coronel Erlon, chefe do Estado-Maior, comandante e subcomandante, e os demais oficiais que aqui se encontram, que pertence ao alto comando do Bombeiro Militar. O objetivo é para que o senhor tenha a oportunidade de informar à Assembleia, através da Comissão de Segurança Pública, o que foi feito até o presente momento, as ações que o senhor está desempenhando, qual que é a diretriz que o comando estabeleceu para esse próximo, eu diria, o ano de 2019, se o planejamento é para 2019, para o bienio de 2019, 2020, ou se é para o quadriênio, de maneira tal que os deputados e deputadas possam conhecer qual trabalho está sendo realizado, quais são as políticas públicas que estão sendo desempenhadas pela Instituição Corpo de Bombeiro Militar, e, obviamente, os questionamentos que foram inseridos no objeto do requerimento em que o senhor recebeu com a antecipação. Portanto, deixo aqui registrado as nossas palavras iniciais e indago ao deputado Tito Torres, se deseja fazer uso da palavra, nesse instante. Bom, feito aqui as considerações iniciais, a presidência... A presidência passará a palavra ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o coronel Estevam, para que, inicialmente, durante o período de 30 minutos, possa fazer a sua exposição e, se necessário, prorrogados por mais 15 minutos. Comandante, o senhor tem a palavra. Fique à vontade. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o presidente, deputado Sargento Rodrigues, quero cumprimentar o deputado Tito Torres, deputado professor Cleiton. Quero registrar aqui também e agradecer a presença do coronel Herman, chefe do Estado-Maior, coronel Robespierre, que é o nosso auditor setorial, coronel Tibúrcio, que é o corregidor do bombeiro, coronel Andréia, que é a nossa assessora de saúde, coronel Azeredo, que é o diretor de contabilidade e finanças, coronel Tadeu, diretor de atividades técnicas, o coronel William, comandante da academia, tenente-coronel Stanislaw, que é da assessoria de pessoal do Estado-Maior, tenente-coronel Edir Leiviana, que também é da assessoria do Estado-Maior, no caso de orçamento e finanças, bem como os tenentes Luiz Henrique e tenente Flávio, que são assessores diretos do comando. Mostramos aqui a importância que o Corpo de Bombeiros dá ao trabalho que é executado aqui na Assembleia. Os únicos coronéis da RMBH que não estão presentes é o coronel Almeida, que, nesse momento, se encontra casando e a coronel Kenia, que está em Brasília, em razão de discussões sobre a Previdência. Então, o Corpo de Bombeiros tem o mais profundo respeito e admiração pelo trabalho que está sendo feito na Assembleia, através do Assembleia Fiscaliza, o que é absolutamente importante para a transparência para toda a população, bem como é uma própria avaliação das próprias instituições do Executivo. E dizer também que, para nós, é uma oportunidade importante de estar demonstrando todo o trabalho que estamos executando. Vamos, sim, colocar todos os itens do que foi colocado pelo requerimento, mas nós também queremos fazer alguns esclarecimentos, aproveitando essa oportunidade imprescindível para mostrar alguns trabalhos que estão sendo executados e resultados que nossa corporação tem alcançado a favor de toda a sociedade. Preparamos aqui uma apresentação, que já está sendo colocada, e eu peço para que passe a primeira slide. Então, nós vamos falar um pouco sobre o efetivo existente, o atual déficit, os cursos de formação, as medidas que estamos tomando para a recomposição, convocação de excedentes, os nossos treinamentos, um pouco sobre o pagamento de ajuda de custo, diárias, férias-prêmio, diferenças de promoção. Próximo. Então, com relação ao efetivo, esse é um problema crônico de todo o Brasil. Eu quero lembrar aqui que corpos de bombeiros e forças policiais têm enfrentado exatamente a crise de todo o Brasil. Nós temos aí corpos de bombeiros, como o de Rio de Janeiro, que têm encolhido em razão da falta de recomposição, em razão da condição do próprio Estado. Corpo de bombeiros do Amazonas que passou mais de dez anos sem concurso. Então, em Goiás, hoje, nós temos batalhões a 80. Então, é uma questão que acontece em todo o Brasil. E, em Minas Gerais, não apenas corpo de bombeiros, mas polícia militar, polícia civil enfrentam a dificuldade de recomposição, o que já acontece há vários anos, em razão da própria condição financeira de todo o Estado. Na nossa situação, nós temos uma lei de efetivo, que é a 22.415, de 2016, que fixa o nosso efetivo em 7.999 integrantes. Hoje, o existente é de 5.830, e o nosso déficit de efetivo está em torno de 27%. Quero lembrar que o maior efetivo que o Corpo de Bombeiros teve em toda a sua história se deu o pico em 2014, quando nós atingimos 6.198 integrantes. Um destaque interessante a ser colocado é que esse término de vigência vai se dar em dezembro de 2019, e a nova proposta de lei de efetivo já está sendo discutida junto à CEPLAG. Eu, pessoalmente, estive com o secretário Otto, nós fizemos a primeira reunião e nós temos a nossa equipe técnica, no caso, chefiada pelo Tenente Coronel Stanislau, junto aos setores da CEPLAG, que estão discutindo essa possibilidade de lei de efetivo, com uma adequação interessante, para que possamos vencer as nossas dificuldades nos próximos anos e a ser encaminhada ainda para a Assembleia. Nesse momento, a manutenção do 7.099 é um item interessante que está sendo colocado para as discussões, sendo que o que a gente está fazendo é um remanejamento do número de cargos de cada um dos postos e graduações. Próximo. Ações adotadas internamente. Nós temos uma reestruturação da distribuição do efetivo, com um destaque que quero colocar aqui é de que nós fizemos um enxugamento de 497 cargos na estrutura administrativa e operacional, tornando, então, a nossa máquina administrativa mais enxuta e, obviamente, mais efetiva também. Próximo. Nossa distribuição do efetivo, isso é importante de ser colocado. Nosso efetivo operacional hoje é de 71%. 71% dos integrantes do Corpo de Bombeiros estão na atividade operacional. Lembrando que a atividade de prevenção é considerada operacional. Nós temos 23% do nosso efetivo na administração, 6% na academia em fase de formação. Próximo. E eu fiz questão de colocar também, de forma bastante explícita, o que nós temos hoje dentro do nosso efetivo, dentro de postos e graduação, com base na lei de efetivo. É importante dizer que a lei de efetivo trata de 7.999 integrantes. Então, nós temos ali, claro, em todos os postos e graduações. Não existe qualquer tipo de benefício para um corpo, para um posto específico. Então, coronel do QOBM, nós temos a previsão de 19, 15 existentes. Tenente coronel de 34, nós temos 23. Major de 65, nós temos 51. Capitães de 160, nós temos 133. Primeiro tenente, nós temos 170 de um máximo de 192 e o segundo tenente, 108 de um máximo de 110. Da mesma forma, o quadro de oficiais complementar também trabalha com esse mesmo critério do claro. Ou seja, de capitães de 25, nós temos 5. Primeiro tenente de 117, nós temos 63. De segundo tenente de 140, nós temos 130. Aí também mostra bem o cuidado que nós temos que ter com a questão dos concursos internos e externos. Quando nós atingimos um dado muito próximo do limite de segundo tenente do QOC, faz com que a gente tenha que ter um cuidado também com relação aos concursos internos. Nós não teríamos como admitir um número muito grande de alunos de CHO, por exemplo, se nós não tivéssemos o número de vaga acertado, ou nós estaríamos trabalhando com um excesso. isso não é permitido. Próximo. Da mesma forma, no QOS, nós trabalhamos também com um claro significativo. Próximo. No quadro de praças, da mesma forma. Então, subtenente, previsão de 237, nós temos 110. Primeiro sargento de 284, nós temos 172. Segue relação, ou seja, existe um claro em todos os postos e graduações de acordo com essa lei de efetivo que nós temos. Próximo. Promoções. O que nós tivemos de promoções dentro deste ano? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, nós tivemos um total de 158 promoções, sendo que 32 são os aspirantes, que agora, em junho, foram promovidos a segundo tenente, e nós temos um número de pessoas que fazem a evasão natural dentro do corpo de bombeiros. Então, foram 7 em janeiro, 17 em fevereiro, 12 em março, 30 em abril, 29 em maio, e 32 em junho, 33 em junho. Então, essas promoções, elas acontecem em razão da transferência para a reserva. Próximo. Cursos de formação, convocação de excedentes. nesse curso de formação, esse ano, de 2017, nós tínhamos a previsão de 30 CFO. Nós incluímos 51, foram incluídos, então, 57. Nós tivemos, então, uma adoção de 27 excedentes. Em 2018, nós não tivemos o concurso. Em 2019, dos 30, nós incluímos 30. O CHO, em 2017, a previsão era 30, incluímos 38, houve aí a inclusão de oito excedentes. Em 2017, nós tivemos ainda um especialista previsto, incluímos dois. Em 2018, de 20, nós incluímos 20. Em 2019, de 20, nós incluímos 19, exatamente porque não cumpriram os requisitos para a aprovação. Esse é o vigésimo colocado. 2017, para a CFS, nós tivemos a previsão de 61, incluímos 55, exatamente porque os outros não cumpriram os requisitos. Em 2018, nós tivemos cinco excedentes. Em 2019, três excedentes. Então, essa questão dos excedentes, ela é absorvida à medida que a COF autoriza e que nós temos condição, dentro da nossa lei de efetivo, de absorver sem que haja um impacto de um excesso ou de um futuro próximo não ser permitida a promoção. Então, a questão dos excedentes, ela é tratada dessa forma, obedecendo aos critérios de autorização da COF e os limites da lei de efetivo. importante a gente colocar ainda que nós temos aí no nosso quadro 50% de claro do número de soldados, como foi também colocado na tela anterior. Próximo. Dentro das nossas tratativas, o que nós temos de previsão para inclusão ainda no corpo de bombeiros? Nossa política está sendo nos seguintes termos. CFO, nos anos anteriores, os concursos eram de 30 vagas. A partir de 2019, estaremos fazendo a previsão de 21, exatamente para que a lei de efetivo possa ter o espaço de absorver estes militares sem impacto de excesso e que a gente possa ter, também de acordo com essa lei de efetivo, as promoções ocorrendo sem qualquer prejuízo na carreira de qualquer um dos militares que são incluídos. CHO de 30, a gente vai baixar para o número de 20, também por causa do número que a gente tem ainda de espaço dentro da nossa lei de efetivo. E o CFS, os concursos anteriores eram de 60, a gente faz a previsão a partir de agora de 30 integrantes. Próximo. Comandante, vou fazer uma pequena pausa. Essa lâmina anterior aí nos preocupou. Qual dela? Essa a partir de 2019, não é isso? É, aí é a previsão do concurso. Pois é, essa previsão aí nos preocupou porque nós estamos tendo redução, não é? E o senhor está fazendo essa redução com base na lei de efetivo? Na lei de efetivo. Pois é, nós temos agora que acelerar essa lei de efetivo para que a gente possa aprová-la o mais rápido possível. Eu mesmo tive algumas tratativas com o senhor em relação, se eu não estou equivocado, ao CHO. Exatamente. E o senhor me relatou exatamente que o maior empecilho da convocação dos excedentes era a questão da lei de efetivo. Também fui procurado pelos cabos do bombeiro também que necessitam de ampliação da convocação dos excedentes do CEFES, se eu não estou aqui equivocado. E a gente está vendo aqui o sentido oposto, ao invés de ampliar, nós estamos reduzindo. Então, eu queria só deixar aqui consignado a nossa preocupação pelo estrangulamento e a redução da perspectiva dessas, ali, tanto do ingresso, ali no caso do CFO, obviamente, e também dos custos de CHO e CFS, que certamente sofrerão ali reduções. Então, vou fazer um apelo ao senhor e à comissão também vai se empenhar junto ao secretário Otto Levy, que é a pessoa que vem lidando com isso no governo. A gente fala a COF, há pouco tempo atrás o secretário insistiu na fala que era a COF, mas a gente sabe que o secretário que tem realmente tem a voz, eu diria, a palavra final dentro da COF, a decisiva, é o secretário de Planejamento e Gestão. Então, nós vamos fazer um apelo, certamente será objeto do relatório desta comissão, já é um ponto que eu quero aqui pedir ao doutor Matheus que está aqui nos acompanhando na consultoria. O doutor Matheus ainda tem uma vantagem porque ele é ex-choqueano, foi assessor jurídico lá do batalhão de choque. Então, ele já tem uma percepção até bem melhor e mais rápida dessas questões que tratam da Polícia Militar e do Bombeiro. Vou deixar aqui consignar, doutor Matheus, já que o senhor destaque isso no relatório da comissão que será apresentada à mesa da Assembleia para que seja reforçado o apelo para uma nova lei de efetivo ser encaminhada, um projeto de lei e aí, comandante, o compromisso que a comissão tem, não só de fazer a gestão junto ao secretário, mas também de estar aqui antenado e orientando e assessorando o líder de governo quanto à necessidade da aprovação da nova lei. Desculpa aí eu interromper, mas era necessário. Ok, eu só peço até para a gente poder reforçar a situação de quando eu digo do limite da lei de efetivo, peço para que volte mais uma lâmina, mais uma. Nesse ponto, por exemplo, a gente mostra ali que o número de cabos na lei de efetivo é de 1.474, a previsão. Hoje nós temos 1.367, está muito próximo. Da mesma forma, o terceiro sargento, o limite é 1.230, nós já temos 1.188. E em razão da projeção que a gente tem aí das promoções, nós temos que limitar. Da mesma forma, volta mais uma para a questão, mais uma. No QOC, não, permanece nessa, QOC, segundo tenente, previsto, 140, eu tenho a previsão de 130 e as pessoas ainda demoram para ser promovidas, então eu não tenho como incluir um número grande de segundo tenente. É esse o ponto que mostra o estrangulamento e é por isso que nós temos que ter o cuidado na inclusão tanto do QOC quanto na questão do CFS. É esse o ponto de estrangulamento. Vamos passar? Ok, mais uma. Medidas de recomposição. De que forma temos trabalhado junto ao governo do Estado? O CFSD para 2020, nós temos 500 vagas, o concurso está em andamento e a inclusão deve se dar em maio de 2020, já tratada também com a CEPLAG. O CFSD, um possível CFSD de 2021, eu já fiz uma primeira reunião com o doutor Otto e nós já estamos também em tratativa com as equipes técnicas, tanto do Corpo de Bombeiros quanto da CEPLAG, para viabilizar um possível concurso em 2021 para mais 500 vagas. Nosso quadro de saúde, nós temos aí uma solicitação junto à CEPLAG de 10 profissionais oficiais de saúde para poder fazer exatamente parte de todo o sistema que atende Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Então, estamos em tratativa para 10 vagas e também estamos tratando também do CFO uma recomposição importante ao longo de nossa carreira de 2021 para o ano de 2020. Estes são as principais medidas de recomposição do nosso efetivo e que estão sendo tratadas junto ao governo do Estado, sendo recebidas de uma forma bastante interessante. Eles têm entendido bem essa nossa recomposição, a evasão que ocorre no Corpo de Bombeiros, a necessidade de renovação de nosso efetivo. Próximo. Comandante, o senhor disse em uma das lâminas quando o senhor apresentava que as tratativas sobre a nova lei de efetivo está sendo no sentido de manter o número total atual. Como nós somos do ramo, a preocupação nossa é a seguinte, obviamente o senhor fez contas, nós anotamos aqui o percentual do déficit de 27,11%, o senhor trouxe aqui um efetivo atual de 5.830 e um déficit de 2.159. A manter o 7.999, o senhor entende obviamente que os 2.159 se fossem preenchidos seria o suficiente para que o bombeiro tivesse uma atuação, eu diria, satisfatória do ponto de vista da política pública do serviço prestado à população? Sim, deputado. Desde 2015, o Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais tem um plano de comando que segue até 2026. Esse plano de comando é composto de dois documentos, um planejamento estratégico e uma carteira de programas e projetos. Dentro do planejamento estratégico, um dos itens é exatamente a expansão do Corpo de Bombeiros, planejada. Então, nós temos a previsão de estar presentes em todos os municípios que têm mais de 30 mil habitantes, dentre outros 13 critérios já estudados. Se estivermos presentes até 2026 nesses municípios que têm mais de 30 mil habitantes, nós vamos atender de uma forma bastante efetiva todo o Estado de Minas Gerais. O que seria efetivo? E quantas unidades, comandante? 130. 130? 130. Não, 130. Hoje são quantas? Bom, vamos chegando. Nós começamos esse planejamento em 2015. Em 2014, o Corpo de Bombeiros estava presente em 58 municípios. Depois que nós fizemos esse planejamento e uma série de rearranjos internos, inclusive, com uma mudança de parâmetro, onde hoje nós entramos nos municípios com um posto avançado que requer 16 militares, nós saímos de 58 municípios para 73. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais nunca experimentou na sua história um crescimento tão grande nessa ampliação, nesse atendimento à população. 24% de crescimento ordenado e planejado em quatro anos. Nós continuamos neste mesmo trabalho com o objetivo de atingir até os 130 municípios em 2026. Este efetivo, o 7.999, desde que reajustados dentro dos cargos necessários, serão suficientes para que a gente possa ter esse atendimento efetivo dessa forma. Esse é o planejamento que nós temos levado a efeito desde 2015 e que tem surtido um efeito muito bom. Mais do que isso, nós mostramos para todos os prefeitos e para o próprio governo quais são os municípios que vão receber um Corpo de Bombeiros. Exatamente porque existem critérios que mostram essa priorização. E nós recebemos, então, todos os prefeitos e mostramos claramente por que o município X deve ser alvo do Corpo de Bombeiros Militar presente e o município Y, não, embora ele possa receber um atendimento indireto ou mais do que isso. a partir do advento da lei chamada Lei QIS de 2017, que é uma lei federal, e que abre a possibilidade para que o município que não tem a presença direta do Corpo de Bombeiros Militar tenha a possibilidade de formar o seu Corpo de Bombeiros Municipal, desde que, conveniado com o Corpo de Bombeiros Militar, que passa a coordenar, fiscalizar e controlar estas atividades. Ou seja, nós estamos planejando estar presentes em todos estes 130 municípios que nós julgamos serem prioridade em razão de uma série de critérios, o principal deles é a população de cada um dos municípios, mas nós estamos também abrindo a possibilidade de que cada um dos outros municípios possam organizar o seu Corpo de Bombeiros Municipal, desde que conveniado, fiscalizado, coordenado e controlado, até porque a competência constitucional é do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e nós não abrimos mão da qualidade do serviço que se presta ao cidadão. Continuando aqui, eu vou tratar agora, pode passar, da política de convocação de excedentes, eu já disse aqui que a gente tem a limitação em razão da lei de efetivo, bem como aquilo que é autorizado pela COF. É importante dizer que quando nós não conseguimos fazer a inclusão de excedentes, também se deve a alguns outros itens, como, por exemplo, fases de processo seletivo que já foram encerradas, matrícula do curso de formação que foram efetivadas antes do momento que solicita-se os excedentes, vagas de curso de habilitação vinculadas ao número de cargos previstos na lei de efetivo. Próxima. Com relação a treinamento, esse é um aspecto que nos traz bastante orgulho, que mostra claramente a condição de trabalho do nosso bombeiro, e essa condição, ela se dá em razão da nossa resiliência em manter sempre, a todo custo, os nossos treinamentos. Então, ainda dentro desse primeiro quadrimestre de 2019, nós tivemos 120 militares capacitados nas seguintes atividades, combate a incêndio urbano, mergulho autônomo, prevenção e combate a incêndios florestais, salvamento terrestre, 12 cursos previstos em 2019 e 360 militares a serem capacitados ao longo do ano. Próximo. Com relação a pagamento de ajuda de custo e de áreas. Então, ajuda de custo pago até dia primeiro de junho, um total de 966 mil. Diárias até primeiro de maio, um total de 427 mil. Total de 1 milhão e 393 mil. Valores a serem pagos ainda em 2019 de ajuda de custo mais 125 mil, diárias 306 mil. O que é importante de ser colocado aqui na nossa política e na nossa situação de pagamento de ajuda de custo e diária? Os pagamentos ocorrem por ordem cronológica e foram efetuados até o mês de abril. Ou seja, nós estamos devendo ajuda de custo e diária só a partir de maio. Tudo aquilo que foi processado até abril já foi pago. Ajuda de custo e diária até abril já foi pago. Próximo. Férias prêmio. Os valores estão aí e o mais importante a ser colocado corpo de bombeiros não tem pendência de pagamento de férias prêmio. Está em dia. Bom, comandante, essa é uma notícia boa. E o deputado queria registrar a presença, agradecer a presença do vice-presidente da comissão, o deputado Eli Grilo e agora já, também comandante, com o nome já atualizado aqui pela assessoria, a gente está a agradecer a presença do tenente BM Flávio de Oliveira Barbosa, do tenente Luiz Henrique Moreira Fagundes e da coronel BM André Geraldo Batista, que é assessora de assistência à saúde. Peço desculpa por não ter feito o registro, esse registro, esse assessoramento cabe à assessoria da comissão, não foi feito naquele momento, mas nós registramos e agradecemos a presença da senhora, os demais oficiais, comandante, o senhor tocou num assunto que é importante, deputado Eli Grilo, por que nós inserimos e a Vossa Excelência assinou conosco o requerimento dessa Assembleia Fiscaliza, porque ainda nós temos pendências na Polícia Civil e na Polícia Militar quanto ao pagamento dessas férias e problemas também com pagamento de diária. Há pouco tempo atrás nós pedimos aqui que os policiais militares de Caratinga que fizeram apreensão de meia tonelada de maconha comparecesse à comissão para receber uma moção de aplauso, ou seja, pelo reconhecimento dos serviços prestados, relevantes serviços prestados naquela ocorrência policial que teve um desfecho favorável à população, obviamente. Quando você tira um traficante de circulação, o benefício é para as famílias que lidam com esse gravíssimo problema que é o tráfico de drogas e o crime consequentemente. E o comando alegou as dificuldades, falei, olha, deputado, não dá para mandar aqui os 12 ou 15 integrantes das guarnições para mandar apenas três representantes porque o problema é de diária. Então, quero apenas destacar que foi por isso que nós inserimos o requerimento, tomamos conhecimento que o pagamento de diário está em dia, que a ajuda de custo, férias, prêmio, estão em dia. Então, isso para nós é muito importante que o comando mantenha esses dados atualizados porque isso gera estresse, gera cobrança e gera insatisfação no corpo de tropa. E quando gera insatisfação no corpo de tropa, a consequência disso é na prestação do serviço. Então, é muito importante que o direito do servidor seja mantido e seja, afinal de contas, foi prestado o serviço. Então, quando é no setor privado, a gente sabe o que acontece, o cidadão vai lá na justiça do trabalho e o juiz determina o pagamento e não há o que questionar, você tem que cumprir a ordem de salvo. Apenas fazendo exigência e parabenizando o comando do corpo de bombeiros por estar com este tópico bastante, eu diria, atualizado quanto ao reconhecimento e efetivo pagamento dos direitos. Deputado, nós conhecemos bem a condição econômica do Estado, a gente conhece bem as nossas limitações orçamentárias, esse ano nós temos um corte importante de 28% no custeio, 100% no capital, mas eu quero dizer que essa administração do corpo de bombeiros, parte dela se faz presente aqui, representada, ela tem por premissa cuidar da corporação, toda a parte logística, toda a parte dos nossos talentos humanos, são cuidados com muito esmero, o ajuste da nossa administração, ele é muito cuidadoso em cada um dos aspectos, e a gente vai continuar tratando em uma série de pontos nisso, e é por isso que a gente agradece a oportunidade de estar aqui, exatamente para poder esclarecer uma série de pontos que são muito positivos dentro do nosso corpo de bombeiros. Próximo. Relativo à logística, a gente vai falar um pouquinho aqui de aquisição de viaturas, aquisição de equipamentos, ampliação e reforma das edificações, conforme foi aprovado no requerimento que recebemos. Próximo item, então. Viaturas. Panorama da frota do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. A idade média nossa é de 9,22 anos, total de viaturas 1.023, sempre varia, porque nós estamos sempre adquirindo alguma viatura e descarregando viaturas também. Em termos de viatura disponível, eu quero aqui também trazer um destaque muito importante, até porque nós conversamos com o senhor aqui, antes um pouquinho da gente iniciar propriamente dita a nossa atividade de hoje. E a gente lembra de uma audiência pública que ocorreu e que eu estive presente aqui em 2015, logo em março, abril de 2015. Naquele momento, nós tínhamos um parâmetro diferente do que tem ali. Era mais de 60% das viaturas baixadas. Hoje nós temos aí uma inversão completa. embora tenhamos uma idade média de 9,22 anos, a nossa frota tem 76% de disponibilidade. 76% de disponibilidade, sendo que a gente diz com alegria no que se refere à nossa administração, poder dizer que nós estamos razoavelmente em dia com o pagamento de toda a manutenção e combustível, o que faz com que nós tenhamos aí a disponibilidade de 76% das viaturas, evitando faltar viatura para o atendimento. Próximo. Viaturas adquiridas, aquelas que foram entregues no primeiro semestre de 2019. Uma viatura de combate a incêndio, que é de convênio federal, quero dizer aqui que o valor de uma viatura de combate a incêndio, ele é elevado. Nós estamos falando de aproximadamente R$ 570, R$ 600 mil uma viatura. Nós temos aí entregues também seis viaturas de combate a incêndio, que a origem é a Fundação Renova, ou seja, um ressarcimento de tudo aquilo que o Corpo de Bombeiros investiu durante a ocorrência de resposta ao rompimento da barragem Mariana. Rompimento da barragem Mariana. três viaturas de transporte pessoal também oriundas de recurso de ressarcimento da ocorrência de Mariana. Um total de R$ 4,380,000. Próximo. Viaturas a receber no segundo semestre, também já adquiridas. Duas motocicletas, dez viaturas de busca e salvamento, duas para transporte de cães, lembrando aqui que o transporte de cães é uma atividade que nós vamos investir maciçamente no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, se mostra absolutamente efetivo em ocorrências não apenas de busca de corpos, como está acontecendo em Brumadinho, mas diversas outras ocorrências em que os cães são responsáveis, por exemplo, em Brumadinho, por 80% daquilo que nós resgatamos. 80%. Um ônibus rodoviário, um ônibus rural, sete viaturas de combate a incêndio. Todas essas viaturas nós colocamos como de doação da empresa, vale, em um acordo que foi feito entre o comando da instituição, governo do Estado e a diretoria da empresa, e as outras viaturas em razão de ressarcimento, o mesmo tipo de ressarcimento em razão do emprego do Corpo de Bombeiros na resposta que aconteceu em Mariana, está sendo empregado agora também em Brumadinho. Próximo. Equipamentos adquiridos no final de 2018 e entregues em 2019. Investimento total de 2.179.000. O que nós temos de destaque? Conjunto de combate a incêndio, que são 243, que é exatamente a capa, a calça de combate a incêndio. Capacetes de combate a incêndio urbano são 257. Conjunto de escoras de estabilização veicular, um equipamento absolutamente importante para o atendimento das ocorrências de APH, atendimento pré-hospitalar, os diversos acidentes automobilísticos, etc. Cilindro para mergulho, são 208. Então, a gente volta a dizer que é um total de 2.179.000 de investimento para equipamento. Pode passar? Aquisições em 2019. Então, equipamento autônomo de proteção respiratória, que é o cilindro de ar para combate a incêndio, principalmente, como se vê no desenho, foram 142 unidades, um investimento de 3.880.000, fruto de emenda parlamentar, de convênio com o Infraero, de taxa de incêndio e de ressarcimento da ocorrência de Brumadinho. Capacete oferece a proteção contra altas temperaturas, um total de 100 unidades, um investimento de 122.000, oriundos de emenda parlamentar e de convênio com o Infraero. Conjunto especial para combate a incêndio, 1.007 unidades, em um total de 3.524.000. Este é também ressarcimento da empresa Vale. e aqui eu quero destacar, senhor deputado Sargento Rodrigues, o seguinte aspecto. Eu tenho 29 anos de serviço. 29 anos de serviço. A chegada dessas 1.007 unidades de conjunto especial de combate a incêndio vai fazer com que a gente possa ter, nesse momento, toda a nossa operacionalidade com esse equipamento individual. entregue um para cada bombeiro que trabalha na área operacional. Então, nós vamos atingir pela primeira vez nos meus 29 anos de serviço o equipamento de proteção individual sendo realmente individual para cada bombeiro no Estado de Minas Gerais. Este é um marco a ser muito celebrado como um cuidado que nós temos com a segurança e a proteção do nosso bombeiro militar. Próximo. Aquisições ainda em 2019. Desencarcerador elétrico. Nós temos 32 unidades. Total de investimento de 1.344.000, fruto de convênio com a Infraero e de ressarcimento da empresa Vale. Próximo. Aquisições ainda em 2019. Motosserras, que é absolutamente básico para uma série de atendimentos durante combate a incêndio florestal e principalmente durante o período chuvoso. Número de corte de árvore e poda que são absolutamente necessários para garantir a vida do cidadão no seu trânsito diário, bem como segurança da sua residência, segurança de diversas outras instalações. São 233 unidades em um investimento de 408.000, fruto de emenda parlamentar. Próximo. Aquisições ainda em 2019. Uma mini escavadeira no total de 172.000 reais. É uma doação da empresa Vale. É um equipamento único hoje dentro do corpo de bombeiros e que será absolutamente fundamental para um atendimento independente por parte do corpo de bombeiros em qualquer ocorrência que seja de soterramento, às vezes também de busca em escombros e também em rompimento de barragem. Então, nós temos agora um equipamento que mostra que nós teríamos independência para um atendimento específico de uma ocorrência como essa. Próximo. Ainda em 2019, trailer rebocável com equipamentos para busca e resgate. Ele apresenta um leque de possibilidades enormes de arranjos que se adequam aos diversos cenários. é um equipamento novo também para o Corpo de Bombeiros que se mostra absolutamente fundamental em razão das complexidades das ocorrências que temos enfrentado. Total de investimento R$ 1,850,000,000. Próximo. Equipamentos ainda doados pela empresa Vale após esse ajuste que nós fizemos entre o governo do Estado, a diretoria da empresa e o comando da instituição. Equipamentos diversos para instalações do sistema de comando de operações. Esse sistema de comando de operações é a ferramenta operacional que nós utilizamos para administrar qualquer tipo de ocorrência. É ela que nos dá condição de administrar a ocorrência. Os senhores que puderam estar em Brumadinho e caso tenham a oportunidade de retornar à nossa base de operações poderão ver de que forma nós controlamos de maneira muito ajustada todos os detalhes da resposta à ocorrência. Isso se dá em razão de termos a condição operacional de ter equipamentos para equipar, para montar os nossos diversos sistemas de comando de operação, posto de comando, por exemplo. Então, são 19 itens. Equipamentos de proteção individual mais 24 itens, salvamento e intervenção 50 itens, em um total de 1.011 unidades, para descontaminação. Voltamos aqui a frisar o nosso cuidado com o nosso militar. São 660 unidades para busca e resgate em estruturas colapsadas. São mais 437 unidades e de outras qualificações 57 unidades, um total investido de 8.406.000 reais em operacional. Próximo. Melhoria nas condições de trabalho do nosso militar. Ainda em 2019, adquirimos uma série de materiais para o conforto do nosso militar em serviço. Colchões, bebedouros, fogões, geladeiras, micro-ondas, televisores, armários, reformas de instalações. Total de 194.000, podendo chegar ainda a 385.000 reais, fruto de emenda parlamentar. Próximo. Antes de falar de reparos e adaptações, eu quero aqui destacar o seguinte. Tudo aquilo que foi colocado de investimento de viaturas, equipamento e conforto do militar é fruto de, principalmente, recursos alternativos. convênios com infra-aero, emendas parlamentares, e aqui a gente agradece muito a participação dos deputados que entendem a necessidade do corpo de bombeiros, assim também como entendem da polícia militar, da polícia civil, e fazem com que a gente possa ter um ajuste das nossas necessidades, que nem sempre são possíveis de ser cobertas com o nosso orçamento, com todos estes. Termos de ajuste de conduta, os taques com o Ministério Público, o apoio imprescindível dos senhores com as emendas, não apenas individuais, mas também de bancada. Ou seja, enfim, uma gama enorme de recursos alternativos que, hoje, temos investido maciçamente em toda a corporação para que possamos ter as nossas necessidades atendidas e, desta forma, melhorar a condição de trabalho de nosso bombeiro, melhorando a condição de trabalho de nosso bombeiro. O atendimento à sociedade, ele se dá de forma mais efetiva. Então, a gente quer aqui registrar não só a busca dos recursos alternativos, mas, principalmente, aproveitando a oportunidade de estar aqui com os senhores. A sensibilidade que os senhores têm nesta casa de estar atendendo Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil com as emendas parlamentares para que possamos prestar um serviço de mais qualidade à sociedade. Ainda em reparos e adaptações dos quartéis situados ao longo da rodovia MG 050, nós tivemos um total de execução de R$ 1.731.000, o que nos deu condição de reparos em Juatuba, Divinópolis, Itaúna, Formiga, Piuí, Passos, São Sebastião do Paraíso. Todas estas obras, a maioria já concluída, Piuí ainda está em fase final e Divinópolis também. Próximo. Criação de frações apenas em 2017 e 2018, e eu já disse aqui da ampliação dos nossos braços em todo o Estado, saindo de 2014, quando nós tínhamos 58 cidades atendidas diretamente, para hoje, 73. as últimas que nós criamos em 2017 e 2018 apenas foram Além Paraíba, Almenara, Boa Esperança, Bom Despacho, Lagoa Santa, Mariana, Resplendor, Salinas, São João Evangelista. E os senhores podem verificar aí que a população atendida é significativa. Somente em Salinas, a população que está sendo atendida em todo o entorno é de 185 mil pessoas. Em Lagoa Santa, nós estamos atendendo 111 mil habitantes em torno de todo o Lagoa Santa com esse posto de atendimento que ali criamos. Próximo. Em termos de tecnologia e sistemas que nós investimos, total de 2 milhões 210 mil para antenas repetidoras móveis, melhorando a comunicação em todo o Estado, dando uma condição de trabalho melhor e segurança aos nossos militares. Investimos ainda R$ 28 mil em tablets para o InfoCip. O que é um InfoCip? É uma das atividades mais importantes que nós executamos no Corpo de Bombeiros e é a atividade de prevenção. É terrível quando nós temos que responder a um incêndio. E todo mundo sabe o impacto que tem quando nós temos um incêndio que atinge um número de pessoas importantes, como escolas, hospitais, inclusive igrejas, locais de concentração de público. E nós investimos maciçamente em prevenção. E no investimento de prevenção, eu queria dizer que nós temos dentro do ano de 2019 a previsão de terminar a implantação do InfoCip. Ou seja, em qualquer lugar do Estado, o empreendedor poderá entregar o seu projeto de prevenção e combate a incêndio pela internet. Isso é fundamental para dar, inclusive, celeridade e padronização em todo esse atendimento. Então, o InfoCip, termina a sua fase de implementação em todo o Estado em 2019. E um dos instrumentos que nós temos que usar é exatamente o tablet para que cada um dos vistoriadores possam atuar de forma tranquila, independente, em cada um dos rincões do Estado de Minas Gerais. Próximo. Cabeamento estruturado ainda dentro de tecnologia e sistemas. nós estamos investindo um total de R$ 57 mil de taxa de incêndio, bem como fonte de convênio no Complexo Pampulha e nos Pelotões de Ubá e Viçosa. E estamos trabalhando também de uma forma mais efetiva no link de dados com investimento de mais R$ 70 mil, sendo isso de fonte da taxa de incêndio. Próximo. Com relação ao IPSM, nós temos trabalhado de forma integrada com o Coronel Giovanni, com a Diretoria de Saúde da Polícia Militar, com uma participação muito efetiva da própria Coronel Andréia, que é a assessora de assistência à saúde do Corpo de Bombeiros, Coronel Kênia, que também é da Diretoria de Recursos Humanos, e o Coronel Tadeu, que faz parte do Conselho. E nós fazemos um acompanhamento muito próximo junto ao Coronel Vinícius. Então, todas as ações de saneamento junto ao IPSM, elas são feitas desta maneira. Bombeiro, Polícia Militar e o próprio IPSM, um acompanhamento diário de todas as necessidades. Um acompanhamento muito próximo de todas as solicitações e necessidades de cada um dos nossos militares. Quando necessário, nós abrimos procedimento específico para um atendimento especializado. E a nossa relação com o diretor-geral do IPSM é muito próxima, muito franca, e temos a satisfação de dizer que temos resultados interessantes a apresentar no que se refere a ações de saneamento do IPSM, inclusive, junto ao próprio governo do Estado, no que se refere, por exemplo, ao pagamento das parcelas mensais de tudo aquilo que é relativo à saúde, ou seja, pagamento dos conveniados, clínicas e etc. Então, existe um andamento muito próximo disso. Entendemos que, hoje, não temos clínicas e terceirizados que tenham problema de pagamento fora da normalidade, ou seja, não falta assistência por falta de pagamento. Próximo. Pode passar. Pode passar. Bom, com relação aos principais itens que foram colocados no requerimento, é isso? Se eu ainda tenho mais um tempinho, deputado? Deixa eu dar uma olhada. Aqueles 15 minutos da prorrogação? Era 10h43, não é, comando. Não, o senhor pode concluir. Considerando que nós estamos aqui numa situação mais tranquila aqui, na data de hoje, o senhor veio numa data posterior das três semanas que o Assembleia fiscaliza teve aqui todo aquele trabalho, então ficou muito tumultuado. Mas hoje está mais tranquilo, o senhor disparado de até mais 10 minutos para a conclusão. Eu agradeço muito a compreensão dos senhores e do próprio presidente, que entenderam que a gente não pôde estar presente naquele momento da primeira convocação, mas fazemos questão de estar aqui, como dizemos, para nós é importante, é um momento oportuno de mostrar todos os nossos resultados e toda a nossa administração, como aqui temos feito. E agradecer também o apoio de todos os senhores e senhoras deputadas. Mas eu precisaria falar um pouquinho mais também de aquilo que é nossos cumprimentos ao deputado Antônio Carlos, presidente. Comandante, só um segundinho. A presidência registra e agradece a presença do primeiro vice-presidente desta casa, o deputado Antônio Carlos Arantes. E é com satisfação que nós o recebemos aqui. Comandante, o senhor tem a palavra novamente. Obrigado. Eu não poderia deixar de estar presente aqui e não falar da maior operação de busca do Brasil. Maior operação de busca de todos os tempos do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Então, alguns detalhes que eu gostaria de trazer aqui e, inclusive, esclarecer de forma a mostrar claramente a dimensão do trabalho do nosso Corpo de Bombeiros. Essa ocorrência iniciou no dia 25 de janeiro de 2019. Hoje nós estamos com 166 dias ininterruptos de operação. Nós temos diariamente aproximadamente 135 bombeiros. Aos finais de semana isso é ampliado para 160, 170 bombeiros. A nossa efetividade é tal que hoje nós temos recuperados 248 desaparecidos. E faltam 22 que ainda estamos perseguindo. Mas eu queria trazer alguns detalhes dessa efetividade. Nós retiramos ali aproximadamente 9% de todo o rejeito. Qual é a quantidade de rejeito? Ali nós tivemos mais ou menos 5.500 piscinas olímpicas de rejeito que foram colocados naquele vale. Nós tiramos 9%. 9%. E encontramos mais de 91% das vítimas dos desaparecidos. Essa efetividade mostra que nós não procuramos aleatoriamente. Existe um trabalho de inteligência muito forte sendo executado. Em que nós estudamos a dispersão do rejeito. Em que nós fazemos mapas multicritério para entender os principais locais onde procurar. E procurar com maior efetividade. Nós já entregamos mais de 680 casos para a Polícia Civil. Que faz um trabalho excelente. Um apoio como eu nunca vi desde o início das operações. A quem aqui eu agradeço pessoalmente é o Dr. Wagner. E agradeço também ao Coronel Giovanni que a Polícia Militar faz um trabalho fundamental que nos dá tranquilidade para atuar em Brumadinho. Mas a efetividade desse trabalho também ela se deve em razão de desde o início termos um controle muito rígido de uma série de aspectos. Com controle com protocolo de segurança. Então o protocolo de segurança mostra que nós tivemos mais de 630 homens coordenados pelo corpo de bombeiros apenas na zona quente. Entre bombeiros de Minas, bombeiros de outros estados e inclusive integrantes da Força de Israel. Nós tivemos mais de 35 aeronaves em um pequeno espaço aéreo. E não temos um único acidente. essa efetividade se deve a cumprir fielmente esse protocolo de segurança. Mas como eu já disse aqui algumas vezes e quero repetir nós temos um cuidado muito grande com o nosso recurso humano nosso talento humano e desde o primeiro dia nós estabelecemos protocolos de saúde também. Um hospital de campanha um acompanhamento médico psicológico e até fisioterápico de cada um dos nossos integrantes. um cuidado muito grande na escala de serviço fazendo com que eles possam trabalhar em no máximo três ciclos de sete dias evitando qualquer tipo de absorção excessiva do metal pesado. Trabalhamos com profilaxia para leptospirose para hepatite temos aí exames de sangue e urina periódicos que fazem com que a gente possa controlar individualmente os nossos militares sendo que até o presente momento não foi colocada nenhuma necessidade de intervenção médica em qualquer dos militares apenas um afastamento com o objetivo de evitar uma maior absorção. Então esse cuidado esse protocolo de saúde ele é fundamental também. Dentro dessa escala de serviço nós já passamos com mais de 1.200 bombeiros no local e eu preciso registrar aqui o profundo orgulho e digo aqui em nome não apenas meu mas do coronel herno de todos os outros presentes que nós temos de todos os nossos militares nós temos mais voluntários para ir para Brumadinho do que gente que evita então o nosso bombeiro militar ele é extremamente profissional ele é extremamente consciente responsável imbuído das suas atividades e quer estar presente para poder responder a esse tipo de ocorrência eu quero colocar aqui ainda que desde o início temos uma série de atividades com o objetivo de fazer com que a gente possa ter todo o controle da ocorrência e eu novamente convido os deputados que tiverem a oportunidade de estarem presentes em Brumadinho para verificar como nós temos feito todo o controle de cada corpo de cada segmento que é encontrado todo o cuidado que nós temos com cada um dos militares mas também todo o cuidado e respeito que nós temos com cada um dos familiares dos desaparecidos todas as quartas-feiras nós fazemos uma reunião com cada um dos familiares desses desaparecidos com o objetivo de mostrar como foram feitas as buscas na semana que se passou e os resultados temos encontrado diariamente segmentos o que mostra que precisamos continuar com a operação e assim vamos fazer como algumas frases de efeito elas não são tão efeito assim são pura verdade para cada um dos nossos bombeiros desistir não é uma opção e o nosso respeito para cada um dos familiares ele é total de forma que cada um deles merece todo o empenho que temos tido desde o primeiro dia e durante esses 166 dias ininterruptos de operação por parte do corpo de bombeiros fica aqui então os dois as duas principais mensagens o cuidado muito grande que nós temos com a operação com o controle e com o cuidado com o nosso homem e principalmente o respeito que nós temos para cada um dos familiares mostrando a cada um deles que nos empenhamos dentro do máximo da nossa capacitação técnica da nossa condição física e condição psicológica não temos data para encerrar vamos perseguir até o último a ser encontrado estas são as palavras finais e fica aqui o meu agradecimento meu profundo respeito a cada um dos bombeiros que tem se desdobrado de maneira única de maneira exemplar de maneira a ser referência em todo o Brasil para a melhor e mais efetiva resposta muito obrigado mais uma vez por esse tempo estendido obrigado coronel Estevam a presidência registra que a ausência do deputado João Leite ela está está neste momento participando da reunião com a subsecretária de planejamento de gestão doutora Luísa Barreto juntamente com os membros da comissão parlamentar de inquérito a CPI que apura a tragédia criminosa praticada pela Vale em Brumadinho e é bom que os senhores oficiais do Corpo de Bombeiros saibam que os trabalhos da comissão parlamentar de inquérito cuja autoria a iniciativa foi deste deputado e como vice-presidente da CPI nós temos hoje absoluta convicção da responsabilidade do ponto de vista até o presente momento pelo menos até o presente momento já ouvimos 98 pessoas já prestaram depoimentos os dados atualizados na data de ontem a CPI e temos a convicção já formamos um juiz de valor do chamado dólar eventual ontem nós tivemos uma testemunha bom que os bombeiros saibam disso tivemos uma testemunha que nos relatou que o pai dele trabalhava há 40 anos naquela mina córrego do feijão e obviamente eu estou trazendo essa informação porque essa informação é importante para que o comando do bombeiro militar o comandante operacional o comandante geral o chefe da maior e os demais coronéis saibam dessas informações estava há sete meses atrás o senhor Fernando Henrique Barbosa Coelho que prestou depoimento ontem na CPI ele nos trouxe a informação que o pai dele foi chamado por volta de 22h40 22h30 pela senhora Cristina Malheiros que era engenheiro da geotecnia operacional que era conhecida como a dona da barragem lá em Brumadinho essa senhora inclusive sofrerá uma cariação na próxima quinta-feira não só ela mas o senhor Renzo Alvieri o senhor Arthur Ribeiro e também o senhor César Grandchemp todos engenheiros da área de geotecnia operacional e geotecnia corporativa e que nós ontem ouvi esse senhor Fernando Henrique Barbosa Coelho afirmou que a Cristina Mareiro buscou o pai dele e ficou até de madrugada tapando buracos com areia com areia com brita e com manta têxtil para fazer ali remendos na barragem sete meses antes do rompimento da barragem logo em seguida deputado Antônio Carlos Arantes Vossa Excelência que também acompanha Vossa Excelência hoje está com encargo de inclusive na função de primeiro presidente primeiro vice-presidente dessa casa presidir as sessões e normalmente acaba ficando preso ali no plenário e a gente sabe o que é isso eu já pertencia à mesa também na qualidade de secretário no bienio 2009 e 2010 mas Vossa Excelência vem acompanhando a gente sabe disso e esse testemunho de ontem foi muito esclarecedor nós já tínhamos uma convicção do dólar eventual a CPI já foi inclusive elogiada pelo delegado responsável doutor Luiz Augusto da Polícia Federal destacando a CPI da Assembleia um trabalho bastante eu diria persistente e robusto em relação à CPI da Câmara e do Senado então nós já estamos trabalhando desde 13 de março com a CPI essa pessoa trouxe a preocupação e falou que o pai dele chegou de madrugada e falou filho não fique na parte de baixo da barragem que aquela barragem vai estourar a qualquer momento e isso dito antes sete meses antes do rompimento da barragem o senhor Olavo mais conhecido como Lau e é citado como Lau ele tinha 40 anos e trabalhava na barragem B1 como prático aquela pessoa que conhecia todos os defeitos a criação tudo na barragem ele sabia e alertou não só ele como vários outros funcionários que foram chamados de madrugada para jogar areia jogar brita e colocar essa manta têxtil logo em seguida ao episódio trabalhar a madrugada inteira deputado ele grilo que aqui a gente vem destacando e já falei isso aqui várias vezes na comissão e falo na CPI os delegados estão presidindo inquérito também estão fazendo um trabalho brilhante os delegados da polícia civil tem feito um trabalho brilhante os delegados responsáveis pelo inquérito e ali se instalou uma empresa foi chamada às pressas para tentar conter aquele problema por que nós estamos falando isso eu vou chegar depois dessa contextualização e são fatos que estão sendo revelados na CPI por que chegar no bombeiro e nesta audiência pública deputado Arantes deputado Tito Torres foi chamada uma empresa às pressas a empresa ficou lá chegou e falou olha isso aqui eu não vou fazer esse remendo não eu vou tentar consertar isso aqui não vai piorar chamou uma outra empresa essa empresa ficou cerca de uma semana trabalhando inclusive com gerador de energia à noite à noite toda madrugada toda e isso até o presente momento não havia sido revelado porque a senhora Cristina Malheiros como todos os engenheiros que aqui vieram depor com advogados pagos pela Vale todos eles pagos pela Vale todos eles premiados inclusive com divisão do lucro da Vale já em março logo dois meses depois receberam alguns promovidos inclusive e é bom que os senhores saibam disso senhores e as senhoras saibam disso essa empresa não foi ouvida a troca de e-mails entre essa empresa e a Tuvisut responsável pela emissão do laudo de estabilidade que a Polícia Federal já indiciou porque utilizou dados forjou um laudo já indiciou a empresa Tuvisut e já indiciou a Vale pela utilização do documento falso porque o laudo foi completamente não retratava a realidade de segurança da barragem que precisava ser retratada com os dados que a própria Vale queria alcançar em todos os seus painéis e debates que eles realizaram ao longo de 2017 e 2018 vai concluindo eu acabei de pedir ao doutor Matheus que elabore um requerimento comandante e esse requerimento será votado aqui porque nós temos coro daqui a pouco para que o comando-geral do bombeiro prepare agora de forma atualizada e eu estou lá na CPI então eu sei o que está acontecendo lá uma resposta à comissão de segurança pública que será compartilhada com a comissão parlamentar de inquérito de um levantamento que o senhor trouxe aqui um dado de qual o emprego do bombeiro está aqui inclusive o deputado Bartô que também é suplente lá da comissão parlamentar de enquete de Brumadinho e vem acompanhando os fatos um requerimento solicitando requisitando as informações ao comando-geral do corpo de bombeiros em relação todo o custo todo o gasto do empenho do corpo de bombeiros militar quer seja com viatura quer seja com alimentação quer seja com pagamento de diárias que foi removido bombeiros do interior quer seja com a manutenção desses equipamentos e viaturas quer seja com pagamento de fardamento que obviamente você tem o minério de ferro isso não é não consegue a durabilidade deputado Grilo um requerimento trazendo todo o custo porque tem que fazer parte da reparação porque a Valia não só é uma empresa assassina e essa afirmação é deste deputado não só a empresa assassina que matou cerca de 272 pessoas destruiu a vida das famílias dessas pessoas destruiu o meio ambiente e de forma reincidente devastou o meio ambiente no episódio de fundão em novembro de 2015 e com Brumadinho para que os senhores e as senhoras possam tomar conhecimento a CPI vem acompanhando cada fato e acompanhando e dissecando e interrogando as pessoas que tinham conhecimento de todas as áreas da Vale e de empresas contratadas e nós temos absoluta convicção que a Vale tinha total conhecimento que a barragem iria se romper a qualquer momento por isso o enquadramento pelo menos no conceito de dólar eventual está mais do que acertado a responsabilidade da Vale então aí nós temos deputado Alegria um trabalho exaustivo de centenas de bombeiros desde o dia 25 de janeiro até a presente data trabalhando de corpo e alma entregando toda a sua energia nós temos o desgaste inclusive fizemos já a reparação pedimos a reparação às viaturas do departamento de proteção ao meio ambiente chefiada pelo departamento pelo doutor Bruno Tasca de viaturas de equipamentos porque também a polícia civil teve que fazer está fazendo centenas de diligências e teve que ir lá em Brumadinho perícia e fizemos o pedido para os equipamentos do Instituto de Criminalística também já pela CPI pela comissão então a CPI a comissão está atenta então é bom comandante que o senhor saiba disso porque nós estaremos chegando aos acusados em breve em breve a CPI apresentará um relatório já no final eu queria comandante o senhor fez aqui uma série de explanações como presidente desta comissão tem algumas questões aqui que precisam ser respondidas porque do ponto de vista institucional o senhor apresentou mas a gente tem uma preocupação o senhor sabe disso o senhor sempre soube disso que nós temos uma preocupação mais voltada para o servidor seja da polícia civil da polícia militar do sistema prisional sócio-educativo e do bombeiro algumas aqui o senhor já respondeu de algumas perguntas mas eu tenho outras aqui que eu gostaria que o senhor pudesse nos esclarecer logo em seguida eu passaria a palavra aos demais colegas deputados a primeira pergunta comandante a jornada de trabalho está sendo cumprida quando o militar trabalha horas excedentes esta vão para um banco de horas as horas excedentes são consideradas para fins de concessão de folga como é feita a comunicação quanto ao cumprimento das escalas folgas e descanso a quem é dirigida essa seria a primeira a primeira né o conjunto de perguntas porque não tem jeito sobre escala de trabalho não tem como fazer apenas um houve alguma mudança em escala de serviço alguma alteração que tenha afetado o número de folga ou reduzido o período de descanso do militar com relação ao artigo 6º a da lei 22 415 de 2016 ou seja aos pedidos de transferência para acompanhar cônjuge ou companheiro também servidor público aprovada e a emenda deste deputado agora transformada em lei o comando geral está cumprindo o que determina a lei e para os pedidos que visam diminuir a distância entre o trabalho e a residência do militar porque muitas vezes não é alguma coisa que se enquadra na lei que está prevista que o senhor deve tomar conhecimento porque afeta policial e bombeiro militar mas às vezes é uma necessidade familiar uma questão social como é que se está se dando esses pedidos de transferência ou até bem pergunta a outra pergunta que seria quanto ao CEF quanto a convocação de militares do CEF de 2002 e do CHO mas me parece que elas estão já abrangidas em relação às respostas anteriores por fim comandante eu prestei muito bem atenção quando o senhor fala no planejamento de efetivo de expansão do corpo de bombeiros das instalações de chegar em 2026 a 130 unidades com mais de 30 mil habitantes o que certamente do ponto de vista estratégico operacional e obviamente na ocupação territorial do estado o senhor tenha sentado com o estado maior com a sessão de planejamento e já tenha feito essa distribuição à medida que o menor ponto de atendimento e de locomoção bem lembrado aqui pelo deputado Tito Torres possa ser atendido que eu acredito que o senhor deva juntamente com os demais coronéis estejam fazendo planejamento a contempo mas neste planejamento em relação ao efetivo prever as condições de trabalho dos militares considerando sobrecarga de trabalho e demais problemas de saúde desse servidor porque é uma das preocupações que eu tenho eu vou dar aqui o exemplo que eu questionei aqui o comandante geral da polícia militar com relação às bases comunitárias chega um governo porque as instituições de polícia militar bombeiros instituições de polícia civil são instituições de estado e não de governo ou de qualquer governador governo passa então nós precisamos ter sempre isso e quem senta na cadeira de comandante geral ou pelo menos do vou dizer assim pelo menos do alto comando da instituição tem que lembrar sempre disso a instituição é de estado governo é passageiro principalmente para os senhores chegarem ao posto de coronel não tem jeito de chegar mais a general nativa porque a carreira não permite então a nossa preocupação é que neste planejamento nessa preocupação o efetivo ah eu vou fazer um posto avançado com 16 militares lá em Espinosa depois de Janaúba que é a última unidade do bombeiro acima de 30 mil habitantes em quadra bom como é que vai ficar a situação dos militares dei aqui o exemplo quando eu questionei o comandante da polícia militar e vou explicar aos senhores da base comunitária veio o então desgoverno do PT que arrasou Minas Gerais em quatro anos e aqui eu deixo isso muito claro a comissão de segurança pública a gente tem muita tranquilidade para tratar dessa matéria porque aqui aqui não passou e não passa nenhum deputado né aliado a esse tipo de posicionamento ideológico partidário e a comissão fica muita vontade com isso deputado Antônio Carlos Arantes então o desgoverno do PT arrebentou o Estado por um monte de quatro anos e eles durante o desgoverno do PT o comando anterior que serviu ao comando do bombeiro de forma ideologicamente né o que arrebentou com a instituição eles criaram o chamado a base comunitária do ponto de vista do alcance em termos de segurança pública como pessoa que lida com essa área há 20 anos aqui na Assembleia e com esse chão de fábrica dessa área eu posso afirmar para o senhor que a política pública foi acertada do ponto de vista da redução do crime e da violência mas não se preocuparam com o policial militar na base comunitária banheiro alimentação e algumas questões que de questões pessoais que numa outra situação de outra política pública pensa-se a política pública e esquece de quem vai executar a política pública então estou dando o exemplo o coronel Giovanni entendeu a preocupação já está tomando providência então são esses questionamentos comandante que eu gostaria que o senhor pudesse aqui nos responder presidente como eu disse algumas vezes no nosso comando todos os coronéis nós temos uma preocupação muito grande em estar cuidando da nossa instituição e um dos maiores valores que nós temos na nossa instituição é exatamente o nosso talento humano do nosso recurso humano e se eu for colocar aqui apenas para de forma mais didática colocar os cuidados que a gente tem eu poderia dizer aqui ressaltar novamente os cuidados e a atenção que temos dado a questão de equipamento nós mostramos ali uma prioridade que foi a aquisição de capa calça de combate a incêndio capacete tudo mostrando uma necessidade de dar a devida proteção e segurança ao nosso militar que está trabalhando destaquei aqui também que em meus 29 anos de carreira nós vamos chegar a atingir a inédita condição de dar um equipamento de proteção individual a cada um daqueles que estão trabalhando na parte operacional de acordo com as aquisições que a gente está fazendo em 18 e 19 a condição de trabalho de cada um dos militares buscando novas viaturas para um atendimento mais adequado e até mesmo a condição de conforto como eu destaquei aqui também em algumas lâminas quando nós adquirimos equipamentos obviamente com a participação de recursos alternativos como emenda parlamentar de uma condição melhor de conforto para o nosso militar nos diversos postos de atendimento bebedouros camas colchões mais atualizados ou seja novos para dar uma condição de trabalho melhor além disso o próprio treinamento que a gente faz constante com todos os militares liberação de todos aqueles que de forma voluntária querem fazer cursos em outras corporações outros estados até outros países nós temos um número crescente de militares que voluntariamente querem fazer cursos em outras instituições e nós sempre liberamos desde que sejam cursos de interesse da nossa instituição um terceiro cuidado a questão da saúde que eu destaquei aqui o que acontece em Brumadinho e é o que acontece diariamente nossa assistente da saúde que é a coronel andréia ela acompanha bem cada um dos comandantes operacionais nesse sentido no cumprimento de tudo aquilo que é devido ao cuidado com a saúde do nosso militar e da mesma forma a questão das escalas a escala no corpo de bombeiros ela se dá na parte operacional na maioria das vezes de 24 por 72 a escala diferenciada que a gente tem é da equipe de prevenção e nós não temos qualquer desrespeito a jornada de trabalho sempre 40 horas semanais sendo observada o banco de horas mais do que isso a recomposição como ela se dá em cada batalhão diretamente cada comandante de batalhão faz o seu controle diretamente e não temos qualquer tipo de denúncia reclamação crítica a algum tipo de unidade que estivesse desrespeitando qualquer uma das atividades de escala de serviço em nenhum momento tenho certeza que os senhores também não receberam qualquer tipo de solicitação nesse sentido dentro do nosso corpo de bombeiros militar no que se refere a jornada de trabalho e escala de serviço então essa é uma satisfação que a gente tem no sentido de poder dizer com relação ainda a questão de saúde nós temos o nosso PSOBM que é realizado a cada dois anos com um cuidado muito grande de cada um dos militares e aí não apenas da operacionalidade mas da administração também ou seja um acompanhamento para e passo de qual é a condição do nosso militar questões de transferências nós atendemos tudo aquilo que é possível é preciso lembrar que nós temos 27% de claro e isso acontece em todo o corpo de bombeiros então nós precisamos deixar de forma homogênea todo esse claro em todo o estado se eu for atender por exemplo todo mundo que quer ir para juiz de fora eu vou ter um efetivo em juiz de fora de mais de 110% do que é previsto e eu vou ter uma situação como por exemplo próximo a Divinópolis o claro lá vai ser de quase 80% então é preciso ter esse poder de disciplinar a nossa condição de manter um claro em cada um dos batalhões e obviamente que aí a gente tem que trabalhar com classificação de cursos melhores classificados realmente tem que ser premiados em estar trabalhando mais próximo de casa aquele que não foi bem classificado ele vai ter que trabalhar um pouco mais distante mas também entra numa fila de espera para transferência mais do que isso observamos muito as situações específicas problemas de saúde problemas familiares e nós acompanhamos através dos diversos procedimentos de investigação no sentido de verificar de que forma podemos atender especificamente aos problemas que são colocados como saúde problemas familiares e outros de forma que nós sempre respondemos a todas as solicitações quando não é possível infelizmente ele entra numa fila de espera quando é possível ou quando existe alguma situação que precisa ser investigada nós então estabelecemos os diversos hippies neste sentido formalmente o corpo de bombeiros não recebeu até o presente momento nenhuma solicitação para acompanhamento do cônjuge nenhuma solicitação até o presente momento e estamos atentos a tudo isso com relação a apoio dos nossos militares que estão nos novos postos é lógico que a gente vai mexer muitas vezes com o planejamento quando nós temos um posto novo em Salinas ou vai ser em Espinosa e nós temos que tomar muito o cuidado de estar transferindo para lá primeiro os voluntários depois aqueles que são indicados por uma série de critérios de cada um dos nossos comandantes o mais importante é que ele não fica sem apoio por mais que a gente possa estabelecer por exemplo um quartel com um posto avançado que vão ser 16 militares 18 militares ele vai estar no máximo a 50 quilômetros de um apoio ou seja de um pelotão o nosso crescimento não se dá apenas com os postos avançados mas também com novos pelotões e também com a ampliação de algumas sedes quem era pelotão passa a ser companhia quem era companhia passa a ser batalhão exatamente para absorver dentro do critério de uma administração militar um número x de unidades subordinadas que lhe dê a condição de administrar de forma efetiva então nós temos um cuidado muito grande com todos esses detalhes no sentido de dar a segurança e o conforto dentro das possibilidades a cada um dos nossos talentos humanos mais do que isso respeitar o trabalho de cada um deles dando condições de trabalho nas estruturas prediais com os equipamentos de proteção individual e de resposta a cada uma das ocorrências com um treinamento adequado para que possam estar capacitados e evitar qualquer acidente mas mais do que isso possam responder da melhor forma possível o cuidado diário com a saúde e o respeito à jornada de trabalho e às escalas de serviço de forma geral acho que dessa forma eu consigo responder não sei se faltou algum item das perguntas do senhor e a gente agradece ok comandante a presidência passa a palavra nos deputados Tito Torres e em seguida o deputado Elegrilo gostaria de ter a palavra deputado boa tarde a todos cumprimentar todo o comando do corpo bombeiro militar aqui presente em nome do coronel Estevam comentar o delegado doutor Elegrilo sargento Rodrigues pela condução desta comissão e primeiro parabenizar o trabalho do corpo bombeiro militar não só nas atividades em Brumadinho mas todo o atendimento que sempre foi realizado em Minas Gerais sempre foi um orgulho para todos os mineiros o trabalho exercido pelo corpo de bombeiro tive a oportunidade de visitá-lo comandante umas duas três vezes até no sentido de uma das perguntas do presidente sobre essas unidades avançadas que vocês querem criar que pretendem criar espero que consigam sabemos das dificuldades que os municípios vivem hoje financeiramente em duas oportunidades estive com o senhor olhando para uma unidade para Tayobeiras outra para Três Marias que já está no planejamento do corpo de bombeiro militar mas sabemos as dificuldades que são da implementação pela dificuldade financeira dos municípios vindo do governo passado atrás de repassa municípios que tem milhões e milhões para receber mas da boa vontade e do interesse dos prefeitos eu tenho certeza que a gente vai conseguir realizar essas unidades nesses dois municípios e chegar a 130 até 2026 e pergunto ao senhor essas mudanças de locais por exemplo se criarmos a unidade em Tayobeiras vamos ter que fazer uma reorganização com certeza ou Montes Claro ou Salinas alguém vai perder equipes para estar atendendo realmente essas unidades novas e se com esse efetivo que existe hoje nós conseguiríamos criar quantas unidades ainda este ano ou ano que vem até termos novos concursos novos chamamentos de bombeiros militares obrigado pela pergunta deputado é sempre um prazer receber o senhor lá nós tivemos uma oportunidade também bastante interessante para poder esclarecer naquela época os diversos bombeiros civis voluntários brigadistas que se mostraram bastante incomodados com a questão do decreto e da portaria então já aproveitando já respondendo a gente quer ter a oportunidade de esclarecer o corpo de bombeiros militar de Minas Gerais respeita profundamente o trabalho de todos estes chamados serviços auxiliares o brigadista o bombeiro civil o voluntário mas nós temos observado no Brasil inteiro um crescimento desordenado por parte de algumas escolas entre aspas algumas oportunistas que no final oferecem um curso de baixíssima qualidade colocando um profissional no mercado que ao final das contas não dá proteção devida à população e se coloca em risco isso é um fenômeno que acontece em todo o Brasil e com o objetivo única e exclusivamente de dar maior segurança à população nós estamos disciplinando de forma rígida essa matéria e com o apoio dessa casa porque foi daqui que saiu a lei que nos deu base para a portaria 33 o objetivo volto a dizer é dar segurança ao cidadão e mais do que isso retirar do mercado todos aqueles que não estão cumprindo um mínimo de requisitos que possa dar condição de trabalho a esse profissional que procura se formar e prestar um serviço de bombeiro civil voluntário brigadista é um absurdo como nós já constatamos ainda nos anos de 2013 2014 por ocasião de copa das confederações e copa do mundo quando nós recebíamos ali no mineirão aproximadamente 180 profissionais que não tinham a menor condição de diferenciar classes de extintor ele não tinha condição de prover uma segurança devida a população que está naquele estádio a culpa não é dele especificamente mas de quem formou então nós temos que regular todo esse mercado e de que forma fizemos isso com a lei e com a portaria dessa maneira nós vamos dar segurança a população e condição de trabalho a quem quer trabalhar como esse profissional de serviços auxiliares nós esclarecemos isso muito bem para cada um daqueles que estiveram conosco hoje nós temos a grata satisfação de dizer que nós temos um número enorme de escolas sendo credenciadas pelo corpo de bombeiros nós vamos retirar do mercado aquele profissional que não se adequa nós não estamos exigindo nada além daquilo que já existe e que é colocado como regulamento ou seja norma brasileira de ABNT no que se refere a carga horária etc o corpo de bombeiros não inventou nada mas está fazendo cumprir o mínimo para dar segurança ao cidadão é isso que a gente faz e a gente agradece muito a compreensão e a sensibilidade dessa casa que nos atendeu e estamos à disposição para poder esclarecer para cada um desses profissionais a forma como nós estamos lidando com isso e a organização que nós temos de dar a cada um desses integrantes no mercado nós fazemos a previsão em nossas normas técnicas da presença do brigadista da presença do bombeiro civil tanto em casa de show estádios etc os próprios brigadistas das indústrias mas é preciso dar ordem fiscalizar coordenar o trabalho de cada um deles única e exclusivamente isso mais do que isso todos eles tem muito a ganhar a partir do momento que são credenciados no corpo de bombeiros porque mostram claramente para todo o mercado que estão obedecendo a todos os critérios que são colocados legalmente para cada um deles esse é o ponto com relação aos brigadistas voluntários e bombeiros civis com relação às unidades novas para 2019 nós temos a previsão de Bocaiúva e de Francisco Sá essas duas serão colocadas esse ano é possível mais uma no sul de Minas Andradas e a partir de então nós devemos fazer com que a partir da próxima formatura possamos ter as novas frações então novas frações como Tayobeiras e outras Três Marias são importantes estão previstas serão atendidas logo após a formatura da próxima turma mas enquanto isso as negociações elas tem que continuar e mais do que isso quando nós começamos a negociar com cada um dos prefeitos é preciso lembrar que a gente precisa ter a estruturação do aquartelamento então nós vamos preparar o aquartelamento para receber todo o equipamento viaturas e o pessoal que vai trabalhar em cada uma dessas novas frações comandante foi muito importante que a intervenção do deputado do Tito Torres uma preocupação que nós temos com essa expansão que os senhores não deixassem de observar a questão do noroeste do estado a região noroeste tem distâncias longínquas eu falo isso porque passei por uma experiência no dia 7 de setembro de 2013 que passou a segunda ser a minha segunda data de aniversário nós iríamos ter uma reunião na cidade de Paracatu e eu o motorista e o assessor saímos aqui de Belo Horizonte num veículo uma Santa Fé cruzamos o trevo de Pirapatos o deputado Elegrilo também conhece muito porque é de Uberaba então conhece bem aquela rodovia chamada Trevão ali no distrito de JK 8 km à frente 11 horas da manhã céu limpo reta visibilidade muito boa um cidadão me vem na contramão ultrapassando duas carretas e acabou chocando com o nosso veículo capotou 5 vezes destruiu totalmente o veículo a sorte graças a Deus todos estavam com cinto ninguém machucou com esse acidente me chamou muita atenção as distâncias que existem entre Três Marias e João Pinheiro João Pinheiro a Paracatu Paracatu a Unaí então nós temos de Unaí a Paracatu 100 km de Paracatu a João Pinheiro 100 mas de João Pinheiro a Três Marias 140 km então aquela região noroeste é uma região muito vasta distâncias longínquas então é necessário que o bombeiro tenha essa preocupação e aí talvez comandante talvez haverá até uma excepcionalidade do número de habitantes ali para que a unidade do bombeiro se posicione em com a preocupação aqui do ponto de vista estratégico ou pelacional que fique menor entre as distâncias para um atendimento ao cidadão nossa preocupação não é outra João Pinheiro é uma cidade que é uma gracinha de cidade muito bonita e eu não sei se nesse momento eu estou sem informação se João Pinheiro está previsto ou se está acima mas é uma preocupação João Pinheiro para os senhores e as senhoras tenham a noção eu falava isso utilizava muito a cidade de João Pinheiro quando do referendo sim ou não das armas onde eu liderei uma bancada aqui na Assembleia de 44 deputados que dizia não não é aquele referendo sim pela posse das armas João Pinheiro você tem distrito que fica a 90 quilômetros da sede porque os maiores municípios do estado estão exatamente ali João Pinheiro Paracatu e Unaí são distâncias gigantescas distrito de João Pinheiro fica a 90 quilômetros da sede do município então é necessário que o bombeiro tenha essa preocupação com essa articulação operacional ocupando aquela região faça um registro e pediria também a consultoria que pudesse fazer esse registro já que o senhor está falando aqui em planejamento 2026 nós estamos falando de efetivo daqui a pouco nós encerraremos a reunião nós conversaremos sobre a aprovação da taxa mas essa nós vamos falar aqui no final mas aqui os deputados já ajudaram a aprovar comandante deputado Bruno Engler deputado Elegrilo deputado Tito Toz nós já aprovamos em primeiro turno o projeto de nossa iniciativa que é o 2516 que visa o vínculo específico para o corpo de bombeiro da arrecadação da taxa não irá mais para o caixa único então o comando do bombeiro destinará 50% da taxa para o reequipamento na unidade operacional cujo município foi o gerador do produto daquela arrecadação então 50% ficará lá o que vai beneficiar lá pegamos aqui o bombeiro de Uberaba então 50% da taxa ficará no município de Uberaba para o reequipamento e os outros 50% estamos trabalhando aqui com o líder de governo foi essa conversa que nós tivemos aqui anteriormente o líder de governo está trabalhando agora com o governo nesse momento para que os outros 50% fiquem com o custeio vedada a sua aplicação para pagamento de pessoal porque contraria o código tributário nacional porque o código tributário nacional diz o seguinte taxa mediante prestação de serviços então também não irá para o caixa único o que vai dar ao comandante geral do bombeiro e o seu estado maior a possibilidade de fazer a expansão do bombeiro e principalmente ter condições de equipar de dar manutenção que será utilizado para o custeio e o equipamento então apenas fazendo essa minha preocupação na verdade era a região noroeste eu conheço 820 municípios comandantes do estado então tenho absoluto conhecimento do que significa a região noroeste do estado deputado Tito Torres antes do coronel falar sobre essa região agora às duas horas da tarde eles teriam audiência com o prefeito de Três Marias junto a Semig porque há muitos anos atrás o município de Três Marias cedeu uma área da Semig para que a Semig criasse o escritório pudesse atenção ao município devido a barragem de Três Marias importante ali no Rio São Francisco mas por incrível que pareça a Semig quer alugar um outro escritório e vender esse terreno que foi cedido pelo município então hoje eu tenho audiência nesse sentido o corpo de bombeiro já esteve em Três Marias essa área que hoje é ocupada pela Semig que ela quer vender que teoricamente não é dela nós estamos lutando para que o mais rápido possível o bombeiro militar possa ter uma sede possa ter um local adequado é uma área grande no centro da cidade de Três Marias e que a Semig quer ganhar dinheiro a custo de um terreno que foi doado para que ela funcione lá se ela não vai funcionar mais que devolva ao município que o município ceda esse terreno para o bombeiro militar para que possa realmente fazer o atendimento não só em Três Marias mas em toda a região Presidente nós temos essa atenção sim com relação ao Noroeste volto a dizer que a questão da população é o principal critério mas são 13 os critérios então a gente leva em consideração verticalização do município ou seja o número de prédios altos a industrialização dos municípios então municípios que tem aí uma condição de risco muito grande como por exemplo Santo Antônio do Monte em razão das fábricas de foguete é alvo de interesse do corpo de bombeiros de estar presente para proteger a população malha viária a própria condição do número de balneários por causa do número de afogamentos então são 13 os critérios que nós temos esse cuidado quero dizer que João Pinheiro sim está presente no plano de comando é o interesse da corporação então para o segundo ciclo que é exatamente esse que começa em 2019 nós temos a pretensão de estar em João Pinheiro quero dizer que nós obedecemos aos critérios técnicos e mesmo alguns prefeitos que chegaram a duvidar como por exemplo Salinas e Almenara que nós iríamos para a parte mais pobre do estado nós inauguramos as duas frações lá e estamos sim atendendo a população da área mais pobre do estado ainda com relação ao atendimento às grandes distâncias é preciso dizer que nós também dispomos de novas armas hoje nós temos cinco aeronaves de asa fixa que estão espalhadas no estado já em Montes Claros em Uberaba em Varginha e em Belo Horizonte em um convênio absolutamente profícuo e importante com a Secretaria de Estado da Saúde e ainda nesse ano de 2019 vamos receber um avião uma aeronave do tipo caravan para melhor atender às diversas necessidades de atendimento pré-hospitalar também em uma parceria muito importante com a Secretaria de Saúde que dá uma condição de trabalho e de atendimento a todo cidadão essa é uma forma de diminuir distância ou seja com a tecnologia das aeronaves em que nós estamos investindo Obrigado a presidência passa a palavra aos deputados deputado e delegado elegrilo vice-presidente dessa comissão vossa excelência tem a palavra senhor presidente sargento Rodrigues caro deputado Tito Torres deputado Bruno Eng que chegou agora mesmo comandante de Gastevam companheiros bombeiros que o acompanha o meu carinho com o bombeiro eu já já tivemos junto e eu já mencionei isso devido ao meu relacionamento que eu sempre tive com alguns comandantes que passaram por Uberaba desde a época do Hermes Coronel Hermes Clóvis Queiroz Casarim que agora está em Uberlândia no comando da região me parece e o Passos que agora se encontra lá em Uberlândia então eu não vou nem fazer muita pergunta porque eu quero fazer dois questionamentos primeiro porque essa questão do Noroeste é uma preocupação de todos nós dessa casa questão do Noroeste tem ali alguns municípios distante um do outro que de um momento para outro pode precisar muita gente fala olha lá tem a polícia militar polícia militar está em 853 municípios mineiros bombeiro não está até porque o orçamento do bombeiro está aí na casa de 3.4 bem diferente do orçamento o orçamento da polícia civil também está aí acho que 1% 0,1 acima 3.5 e 3.4 o bombeiro bem diferente do orçamento da polícia militar mas quando acontece o negócio lá no recanto mineiro lá no cantinho onde não tem bombeiro primeira coisa que o nosso companheiro militar lá daquele município faz é ligar para o bombeiro mais próximo é pedir o apoio do bombeiro mais próximo então nós temos que ter um carinho muito grande presidente dessa comissão com relação ao corpo de bombeiros eu gostaria de saber qual o efetivo do bombeiro de Minas Gerais e qual o efetivo de oficiais e como são recompostos esse quadro porque 30 anos tem que abandonar o acampamento aí tem que se formar um novo quadro para ajustar essa questão eu sempre tive essa curiosidade doutor Elegrilo essa apresentação foi feita no início de forma detalhada para o comandante mas inclusive eu já iria solicitar o coronel Estevam como foi feito assim com os demais chefes de polícia que pudesse disponibilizar aqui a sua apresentação inclusive com porque a consultoria nossa vai preparar o relatório que será encaminhado à mesa da assembleia uma vez disponibilizado está detalhadamente postos graduações efetivo que foi aqui apresentado nisso caso você queira que ele responda agora tudo bem mas eu já iria fazer a solicitação o assinante fica à vontade se eu vou receber não tem a necessidade eu posso depois fazer uma análise dessa questão o triângulo mineiro eu poderia dizer que ele é muito bem representado pelo bombeiro de Minas Gerais nós temos lá em Campos Altos em Turama Uberaba Frutal Araguari Uberlândia Tuitaba eu diria que nós não temos para acabar de melhorar bem o corpo bombeiro só se botar na minha cidade natal que é perdiz além de agradecer eu ia dizer que na minha terra tem bombeiros no militar olha eu tenho na verdade que colocar à disposição do senhor aqui para eu sei que a comissão de segurança sempre vai estar como sempre esteve mesmo quando eu não aqui estava sempre esteve à disposição do bombeiro eu gostaria de dizer que meu gabinete está aqui é o 223 eu fico muito feliz quando eu recebo lá no meu gabinete colegas de trabalho porque eu não vejo muita diferença já disse isso ao sargento Rodrigues quando você fala na questão de segurança pública seja militar bombeiro seja militar seja policial civil quando a população bate ela bate em todos nós mesmo estando batendo no item só atinge os outros demais então é essa comissão como sempre esteve para atender as necessidades é claro que as necessidades são tantas o deputado sargento Rodrigues disse aqui muito bem e eu vou repetir aqui uma frase que a esquerda passou em Minas Gerais como uma nuvem de gafanhotos numa roça de milho verde não sobra nem o talo nem o talo então eles fizeram isso com o nosso estado e todos nós foram vítimas bombeiro polícia civil polícia militar todo mundo professores todos foram vítimas mas nós temos coragem de mostrar isso tanto a polícia civil quanto a militar quanto o bombeiro temos coragem de mostrar isso alguns ficam ainda naquele critério de proteção e de ter lideranças de estimação nós não temos a comissão de segurança se tiver que falar de alguém nós vamos mostrar mas se tem alguém que tenha credibilidade o deputado de Torres disse aqui muito bem não é o bombeiro mineiro não a credibilidade do bombeiro no Brasil ela é muito forte isso nos orgulha muito é claro não é diferente de tudo se você fizer aí uma pesquisa nós vamos sentir que o bombeiro ainda é uma das instituições que maior credibilidade em todo o território nacional eu não quero fazer pergunta se tiver alguma coisa aí lá para o Triângulo Mineiro nos informar lá já está bem o Alto Paranaíba tem patrocínio patrocínio patos eu não sei eu não sei Sangotardo que é o município está na previsão está na previsão então está aí Sangotardo está na previsão do bombeiro a instalação então eu eu só agradeço comandante agradeço aos aos oficiais que o acompanham e com toda certeza nós vamos dar uma analisada na questão de recomposição do efetivo tanto de praças eu não sei se é assim que nós devemos chamar também e de oficiais eu acho que algumas coisas precisam ser serem adequadas para o melhoramento aquilo que o senhor disse aí a gente nota olha 80% está faltando de gente num determinado ponto e tem 110% em outro então isso nós precisamos analisar bem e a comissão de segurança com toda certeza vai estar acompanhando isso e quem sabe num futuro a gente discutir essa questão com o senhor ok agradecer ao senhor deputado e amigo doutor Eli Grillo que sempre um parceiro e a turma de Uberaba sabe bem disso e agora todos nós estamos sabendo com a presença do senhor aqui na Assembleia em Belo Horizonte com interesse em estar ajudando a nossa corporação em entender a nossa corporação e a gente agradece eu só quero dizer que quando a gente trata a questão do efetivo em um lugar 80% o outro 110% hoje a gente equilibrou isso se fosse obedecer apenas o critério do interesse de cada militar é que a gente teria isso e a novidade que eu posso dizer ao senhor é que em razão de tudo que a gente apresentou aqui de equipamentos viaturas certamente Uberaba e região vai receber viatura nova esse ano e equipamentos novos para que os nossos bombeiros naquela terra possam atender da melhor forma possível todo o cidadão só para o comandante sabe disso os oficiais demais não devem saber eu fui delegado de polícia por 40 anos encerrei dia 28 de janeiro não estou querendo que vocês sigam 40 não que seria muito útil para todo o estado mas em todos os lugares que eu passei não só militar e civis bombeiros que foram vítimas de crime principalmente de homicídios nós colocamos como prioridade número um e resolvemos nós tivemos o fato mais recente do bombeiro o sargento de Araxá que em mais ou menos 10 dias nós já estávamos com todo componente criminoso dentro da cadeia eu já informei isso vocês vocês já tinham conhecimento mas os demais talvez não eu sempre tive como missão Rodrigues na minha vida quem mexe com a segurança pública tem que saber que está mexendo com uma instituição que merece o respeito a gente vê os Estados Unidos quando você fala num bombeiro você fala num policial eles chegam a fazer continência chegam a ajoelhar quando passa isso e no Brasil ainda não tem esse costume mas precisa começar a acontecer ok obrigado obrigado doutor Elegrilo não pode deixar é o deputado Tito Torres senão daqui a pouco ele pega a tira de São Gotardo e leva lá para Taiobeiras eu Tito Torres eu conheço a linhagem dele São Gotardo já fez um compromisso aqui com o deputado então eu estou eu estou feliz agora perdiz eu ainda não vou brigar não mas no futuro o senhor pode ter certeza que nós vamos ajudar muito a compor a estrutura física quando isso tiver no papel viu pelo visto aqui comandante eu que sou votado em todas as cidades do triângulo eu estou achando que não vai sobrar nada para eu indicar lá naquela região não mas vamos tocar o barco presença regista agradece a presença e passa a palavra ao luz deputado Bruno Engler vossa excelência tem a palavra boa tarde a todos quero cumprimentar o presidente dessa comissão deputado sargento Rodrigues o delegado Eli Grillo o deputado Tito Torres e quero cumprimentar de maneira especial o coronel Estevam na figura de quem cumprimento todos os bombeiros aqui presentes e todos os bombeiros do nosso estado eu infelizmente não pude acompanhar o relatório do coronel Estevam porque eu sou membro efetivo da comissão de constituição e justiça e nós estávamos ali votando os projetos que vão ser pautados nessa casa aqui na comissão de segurança eu sou membro suplente então assim que acabou lá eu tive a oportunidade de vir aqui e não tenho questionamentos a fazer mas fiz questão de vir aqui para cumprimentar o coronel Estevam cumprimentar o nosso brilhante corpo de bombeiros o Eli falou aqui da credibilidade eu acho que o corpo de bombeiros militar é a única instituição que é unanimidade no estado de Minas Gerais que infelizmente ainda tem gente para criticar as nossas polícias normalmente gente que não presta mas ainda tem gente para criticar apontar o dedo para a polícia militar mas ninguém tem a cara de pau de criticar o corpo de bombeiros militar do estado de Minas Gerais eu acho que a atuação na tragédia de Brumadinho foi expoente máximo do heroísmo da bravura dos integrantes dessa força mas a gente sabe que esse heroísmo sempre esteve presente e qualquer reconhecimento que a gente possa dar não é suficiente então eu venho apenas cumprimentar parabenizar pelo trabalho e anseio pela divulgação do relatório para que eu possa analisar com mais calma nosso agradecimento também ao deputado Bruno Engler que também é um parceiro e já se mostrou companheiro de polícia militar polícia civil e corpo de bombeiros ainda nesse ano quando nas primeiras reuniões que tratamos inclusive de questões relativas a 13º esteve sempre conosco a gente agradece a parceria e reforça que estaremos contando com o senhor realmente ao longo de toda essa legislatura comandante já estamos caminhando para encerramento temos aqui alguns requerimentos inclusive aquele requerimento que a gente vai pedir urgência o senhor com a equipe do senhor para responder nós vamos compartilhar não só com a comissão com também a comissão parlamentar de inquérito inclusive para reparação de danos seria muito importante eu passo a palavra novamente o senhor para as considerações finais que nós vamos avançar para outra fase senhor presidente senhores deputados da mesa quero agradecer muito aí pela oportunidade que tivemos aqui de esclarecer uma série de situações relativas não apenas ao que foi colocado no requerimento em que o corpo de bombeiros militar tem orgulho de expor todos os seus números porque temos uma administração que tem sido bastante consciente e preocupada em desenvolver a nossa corporação quero aqui ressaltar novamente a forma brilhante como cada um dos nossos militares da ala operacional se dedicam ao trabalho de atender da forma mais adequada possível o cidadão com empenho com doação com dedicação diária quero agradecer também a toda nossa nosso efetivo administrativo que aqui representado pelos coronéis tenentes coronéis presentes fazem com que a gente hoje possa ter orgulho de dizer que dentro da corporação nós trabalhamos para ter um corpo de bombeiros melhor a cada dia e que cada um desses coronéis tenentes coronéis aqui que representam toda a nossa administração também trabalham de forma ajustada correta responsável consciente e madura e nós temos condição de entregar um serviço cada dia melhor para a população eu tenho um orgulho muito grande de estar à frente dessa instituição em razão da bravura de todos os homens que são os operacionais e principalmente também pela correção de todos aqueles que estão na administração aqui representados muito obrigado pela oportunidade estamos sempre à disposição agradecemos ao comandante geral do corpo de bombeiros militares de minas gerais e o coronel estevam presidência gostaria comandante quando nós fizemos aqui a questão da escala realmente é muito raro a gente ter algum problema em relação ao emprego operacional temos apenas uma questão pontual na cidade de sete lagoas com emprego indevido em uma escala eu diria que extrapola as condições humanas é impossível você ser sentinela atender telefone e atender o público ao mesmo tempo então é uma necessidade que se tem de aperfeiçoar o emprego essa é a questão pontual que eu farei vou oficiar o senhor tratando desse detalhamento inclusive da utilização indevida de equipamentos destinado através de emenda parlamentar para aquela unidade quando nós destinamos emenda parlamentar quando nós destinamos uma geladeira um microondas um kit básico o senhor acompanhou inclusive a major Jordana fez um trabalho brilhante nos assessorando e acompanhando aqui na execução da emenda todas as companhias e pelotões de todo o estado recebeu um kit chamado kit conforto e tivemos a insatisfação de saber que o equipamento não estava sendo usado para tropa mas sim de forma individual então isso é ruim porque foge ao propósito daquilo que foi destinado mas eu queria aqui também agradecer o senhor agradecer ao coronel Erlon Dias do Nascimento ao coronel Robespierre ao coronel Marcos José Tadeu ao coronel Tadeu do Espírito Santo ao coronel Erenito Alves Azeredo ao coronel William da Silva Rosa ao tenente coronel Edirley Viana da Silva ao tenente coronel Silas Stanislau da Silva ao tenente BM Luiz Henrique Morira Fagundes ao tenente Flávio de Oliveira Barbosa ao coronel André Geraldo Batista e também comandante deixar registrado aqui os bons serviços prestados pelo ajudante de ordem da presidência dessa casa o major BM Vinícius e o sargento Igor Faula também registrar aqui os bons serviços prestados aqui na assistência militar da presidência desta casa a presidência passa a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento é a votação de requerimentos de requerimentos sobre a mesma requerimento de autoria deste deputado deputado Elie Grillo e deputado Tito Torres e também do deputado Bruno Engler os deputados que este subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais pedido de informações sobre os valores atualizados dispendidos pela instituição nas operações de busca e salvamento decorrentes do rompimento da barragem Brumadinho ocorrido em 25 de janeiro de 2019 ressalte-se que os valores devem ser informados de forma pormenorizada discriminando os gastos com viatura combustível alimentação fardamento manutenção materiais ferramentas de busca materiais de proteção individual profilaxia dos bombeiros militares diárias dentre outros gastos realizados pela instituição em votação requerimento sobre os deputados com a própria permanência como se encontra aprovado presidente solicita assessoria que já faça uma cópia do requerimento para que a gente possa integrar aqui em mãos ao comandante-geral do bombeiro militar passo a presidência dos trabalhos ao deputado Alegreiro para a apresentação de requerimento de minha autoria assuma a presidência dos trabalhos e passa a palavra ao deputado sargento Rodrigues para a leitura de seus requerimentos Deputado Alegreiro eu penso cientificando vossa excelência nós teríamos amanhã uma convocação do comandante da 4ª Companhia de Frutal e em entendimento mantido com o comando-geral da Polícia Militar cancelamos a audiência e aqui aportamos requerimento para que o comandante tome as devidas providências necessárias aos fatos aliás adiamos a audiência pública não cancelamos adiamos para o mês de agosto para que o comando tome as providências primeiro requerimento seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar a pedir providência para que seja revisto o ato de remoção do cabo PM a Jolan Reinaldo Vasconcelos Santos transferido para a cidade de Botelhos supostamente investiu de ter negado a observar a orientação do comandante da 4ª Companhia sediada no município frutal no sentido de alterar o registro policial a tipicidade de um fato mais grave para o menos grave esse é o primeiro requerimento o segundo requerimento também encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar a pedir providência para que sejam adotadas todas as medidas administrativas necessárias a se evitar retaliações aos policiais militares cabo PM a Jolan Reinaldo Vasconcelos Santos e segundo sargento PM Silvio César Oliveira ambos testemunhas de possível orientação do comandante da 4ª Companhia Independente sediada e frutal quanto a modificação dos tipos penais constantes no registro de policiais de registro policiais obviamente nós colocamos aqui em tese certamente o major Ivanildo passaria por enorme constrangimento na audiência por que seria realizada amanhã nós estamos de posse de cerca de 20 redes onde uma leitura inclusive deste deputado por conhecer e por ter feito milhares de ocorrências policiais fica clara fica absolutamente clara a orientação para que crimes de furto seja registrado como furto na própria redação no histórico da ocorrência crime de tentativa de homicídio virando lesão corporal isso é muito grave isso viola dispositivo em lei isso inclusive eu diria cria um problema gravíssimo para a política pública que com base na incidência criminal e especialmente de crimes violentos isso a política pública é formulada de forma eu diria sem a segurança do dado estatístico real que aconteceu ao ler os históricos de mais de 15 redes este deputado com a experiência que nós temos obviamente conhecedor do direito do direito penal nós identificamos claramente que condutas estavam sendo descritas no redes sem sequer falar de que forma o cidadão foi abordado por exemplo num roubo de um celular parece que o celular saiu do bolso ou da bolsa ou da mochila da vítima e pulou para dentro do bolso do autor do crime de roubo e isso é muito claro crime de tentativa de homicídio com vários disparos de arma de fogo atingindo a vítima em vários locais virou ocorrência de ameaça isso é muito grave e isso já foi detalhadamente relatado ao comandante geral da polícia militar que pediu a este deputado para que pudesse adiar a realização da audiência por motivo pelo qual inclusive o cabo o cabo ajolan reinaldo vasconcelos deputado alegria foi testemunha de uma sindicância aberta pelo próprio comandante em que ele foi orientado pelo o tenente a mudar a natureza da ocorrência pessoa trata-se de um policial militar sério evangélico e diz que não iria mudar a ocorrência porque o entendimento dele era aquela aquela tipicidade mas infelizmente acabou sendo punido nosso sindicato e removido para a cidade de Botelhos no sul de Minas saindo do triângulo mineiro para o sul de Minas tamanho o ato de retaliação e perseguição portanto feito os pedidos de providência deputado Alegria vamos aguardar as informações e as as medidas administrativas sendo adotadas pelo comando geral da polícia esses são os requerimentos em votação os requerimentos foram apresentados pelo presidente dessa comissão deputado Sargento Rodrigues aqueles que concordam permaneçam como estão aprovado devolvo a palavra ao presidente para que ele possa dar continuidade aos trabalhos presidência agradece a presença aqui de nossos convidados agradece a presença do deputado Bruno Engler que sempre que possível tem contribuído com os trabalhos dessa comissão agradece a presença do vice-presidente o deputado e delegado Elegrilo agradece a presença do deputado Tito Torres que com a sua presença podemos iniciar os trabalhos com o quoro aos trabalhos da comissão cumprir a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para as demais reuniões conforme a pauta já programada e publicada e determino a lavatura da ata e encerro o nosso trabalho muito obrigado a todos que todos vão com Deus Obrigado Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto